salve salve família é hoje é um dia muito importante um dia a qual o canal jefferson ligeirinho chegamos a meta estabelecida pelo youtube né que são quatro mil horas de viva leção não é fácil não é fácil mas eu vou contar detalhadamente como foi que a gente conseguimos conquistar bater as duas metas de mil inscritos e quatro mil horas que você tem que ralar muito mas nesse momento quero apresentar aqui meu garoto jefferson filho que está com seu amigo hulk nós estamos aqui né para agradecer a papai do céu para agradecer a você inscrito no canal né jefferson ligeirinho sem o seu apoio sem o seu like sem o seu compartilhamento não seria possível chegar a essa meta qual chegamos é no canal jefferson ligeirinho você conhece tudo que é de bacana entre os estados de sergipe e alagoas aqui no brasil né sergipe é o menor estado da federação brasileira né as margens do rio são francisco mostramos tudo que é de bacana tudo que é de cultural de lazer de investimento praia as riachos é toda travessia feita por balsa ou pontes entre sergipe e alagoas a foz do rio são francisco né aquela região maravilhosa da foz resina boca da barra ponta dos mangues a praia do peba muita coisa bacana você só conhece aqui no canal qual o nome do canal papai qual o nome do canal jefferson tá com vergonha ele é que é meu ajudante é meu auxiliar fera é ele quando ele começa a falar mas aí eu já quero agradecer a você nosso seguidor em todo o brasil também lá na inda no paquistão né no México Iraque eu também quero fazer um agradecimento especial né a todos vocês seguidores claro mas a minha amiga é iriana sarai ela aqui é de um país é num país africano eu não lembro bem no momento o nome do país dela mas ela é minha seguidora ela me ligou de lá né disse que gosta bastante nosso nosso conteúdo nosso trabalho né lá que o pessoal é um país muito sofrido né no país que é nossa amiga ariana sarai mora né as sarai forte abraço que papai do céu abençoa é você que mora nesse país tão sofrido né para chegarmos a quatro mil horas é um trabalho árduo você quiser saber né a minha tática a minha estratégia né porque assim você produzir um vídeo e esperar que acontecer esperar que que aquela semente brote nasce brote é é muito é muito é muito demorado ou você luta e faz acontecer ou então você não consegue né eu tive um trabalho árduo uma estratégia que eu montei para chegar às quatro mil horas visualização se você quiser né é alguma dica nesse comenta aí deixa seu comentário que nós vamos produzir um vídeo né falando qual a nossa estratégia para a gente conseguirmos bater essas quatro mil horas de visualização eu quero agradecer a todos que me apoiam gelvani na vip gelvani meu primo a a ítalo na frutex né quero agradecer é a algumas pessoas que me apoiam no aclique df ao prefeito municipal da cidade neópolis ao nosso secretário de cultura né hoje que é o secretário é amilton amorim né eu quero agradecer bastante pelo apoio dado ao canal já faça um ligeirinho então já se inscreve no canal deixa o like o like é muito importante para o fortalecimento e crescimento deste canal compartilha aí compartilha aí e todos os seus grupos no whatsapp no face né assiste todo o vídeo o momento agora é assistir os vídeos todos né porque a partir de agora nós já estamos credenciados no google adsense né e a partir de de agora nós vamos começar a receber mas até lá né é muito trabalho preciso de bastante horas e visualização né para juntar um dinheirinho para ajudar para ajudar nesse trabalho que a gente vem fazendo que não é nada fácil que papai do céu abençoe poderosamente a você se não sabe a luta que é né ter um canal produzir um canal produzir vídeos ainda mais principalmente o meu que eu preciso viajar tenho despesas né e muitas das muitas delas eu tenho que tirar do bolso quando não tem um apoiozinho para poder fazer a viagem papai do céu abençoe poderosamente a vocês fique com deus amém